Pai do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, irmão Ruiz quem vos fala, eu vim trazer a palavra de Salmo 72, diz o seguinte Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará a teu povo com justiça e a teus pobres com juízo. Os montes darão paz ao povo e os outeiros de justiça. Julgará os aflitos do povo, salvarás os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ele meteão enquanto durarem o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá com chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Seus dias florescerão justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas estarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se postarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará as almas necessitadas. Libertará suas almas do engano e da violência. E precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá e se lidará do ouro de Sabá. E continuamente se fará por ele oração. E todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sob as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano. E os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E aqui acabam as orações de Davi, filho de Gessé. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui vemos no Salmo 72 que o salmista roga a Deus em favor de uma futura dinastia. Ele suplica por um monarca que saiba seguir os padrões divinos de justiça e retidão. Para isso, ele invoca a bênção divina sobre a dinastia davídica. Para ser um instrumento de realeza de Deus na terra. O monarca precisa viver e agir de acordo com a vontade divina, com a vontade de Deus. E a manutenção da paz e da prosperidade reside na sabedoria do rei, do governador. Em preservar a bênção por muitas gerações. Realizando um governo de justiça e de julgamento. E a prosperidade desse rei ungido será comparada à chuva sobre a campina. Uma imagem vivificante que remete a um novo renascimento para o povo de Deus. Então, o governante, esse governante, ele dizer, será grande domínio sobre as nações. Que elas se submeterão a ele e o bendirão para sempre. E haverá um longo período de paz, estabilidade, com um governo justo e próspero. Então, no Salmo 62, ele centraliza qualidades e atitudes necessárias para o governo de um grande rei. Ele viverá para defender os oprimidos. Será um governo de paz e segurança aos vulneráveis. Justiça aos injustiçados. E o salmista, ele utiliza essa expressão. Eles te temerão sobre o sol e diante da lua. Para retratar a duração do governo desse rei. Um reino que subsistirá ao tempo. Semelhante ao sol e à lua. Então, a mensagem do Salmo 62, ela vai além dos descendentes de Jessé. De Davi e dos próximos, né? Ao fazer referência ao reino universal e eterno de um soberano perpétuo, meus irmãos. Que segue firmemente a justiça de Deus. Amém.